Olá, aqui quem fala é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. As eleições de 2012 são fundamentais para que o nosso projeto de desenvolvimento com inclusão social seja ainda mais efetivo na sua cidade. O governo do PT, com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, tem melhorado muito a qualidade de vida do povo brasileiro. Nosso próximo passo será baixar a conta de luz de todos os cidadãos. Seu município também precisa se engajar neste projeto. Vamos fortalecer a ligação da sua cidade com o governo federal. No dia 7 de outubro, vote nos candidatos do PT. Você de Feira de Santana, vote Zé Neto, vote 13, vote PT. E aí 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 E aí